E aí galera, beleza? Leandro aqui fala aqui novamente com vocês. Eu já vim trazer um vídeo pra galera da moto aí, quem anda de moto obviamente tem que ter um capacete, beleza? E eu trouxe algumas opções que eu utilizo no meu capacete de moto, qual suporte eu uso, qual angulação que você tem que pôr a sua câmera aqui assim ó, pra ficar bom, beleza? Então eu vou ensinar aí tudo pra vocês e como colar o adesivo, oposições de filmagem, quais eu prefiro aí, no caso aqui é um capacete off-road, fora de estrada, beleza? Mas pode ser aplicado aí tanto pra street, que é rua, pra motovlog, pra qualquer tipo, beleza? Todos são capacetes, vai poder colar o adesivo do mesmo jeito e filmar bacana aí, vamos lá. Primeiro eu vou falar com vocês um pouco do suporte, isso é uma dúvida muito comum, as pessoas, deixa ele mais aqui pra trás, tem dois tipos de suportes, tá bom? Nós temos os curvos, que são esses aqui, são mais quadradinhos, tá vendo? E nós temos o plano, que ele é mais redondo, é esse suporte aqui ó, beleza? Qual que é indicado pro capacete? Outra dúvida antes, muito comum, as pessoas tem medo de utilizar esse acessório similar com medo da GoPro a cair, com toda razão, eu também teria, se eu não tivesse utilizado, claro, e testado aqui para vocês. Eu posso afirmar que funciona, funciona muito bem, e esse aqui ó, ele é similar, e eu uso a minha GoPro na maioria das vezes aqui, como eu havia falado, qual desses que é indicado pra GoPro? O curvo, que é esse aqui, ou o plano? Eu falo que os dois, porque varia da posição que você quer colar no seu capacete. Vamos lá, a posição mais comum que a gente tem, é essa aqui em cima, isso é o padrão, é onde todo mundo cola. Eu utilizei aqui em curvo, tá? Deixa eu tirar a GoPro aqui pra vocês verem. Olha lá, tá até um pouco sujo, né? Porque eu faço um patocrose, e aí vai terra e tal. Aqui é um curvo. Qual que é a posição aqui de filmagem? A posição de filmagem, pra não ficar filmando muito pra frente, pegando o capacete, e muito pra trás, o que você tem que fazer? Você coloca sua mão aqui dentro dele, deixa eu ver se tá pegando. Coloca mais ou menos aonde você vai olhar, seu ângulo de pilotagem, e aí você coloca a GoPro reta, tá bom? E esse é o ângulo aí que eu tenho certeza que vai ficar ótimo, você não vai errar na sua filmagem nunca mais. As pessoas têm muita dificuldade em acertar esse ângulo, e aí pega muito a pala aqui na frente, essa pala aqui, ou se não, fica muito pra cima, pegando o céu. Aí na hora que a pessoa para, a GoPro fica lá em cima, filmando o além. Então vamos de novo. Pegou o seu capacete, colocou a mão aqui dentro, abaixou pro ângulo de ataque, pro ângulo de pilotagem, só você deixar a sua GoPro reta aqui, ó. Colocou ela reta, gente, não tem erro. A GoPro pega um ângulo muito grande de filmagem, e se você colocar mais ou menos a posição certa, eu tenho certeza que vai ficar muito bom. Outra opção boa também é você colocar o capacete na mesa e a GoPro tem que estar sempre apontando pra cima. Vocês conseguiram ver? Vou dar um zoom aí. Então a GoPro apontando sempre pra cima. Nunca coloca o capacete na mesa e coloca a GoPro reta, porque ela vai pegar muito da pala e não vai aparecer você. E quando você for pilotar, que você vai olhar mais assim, essa é a posição, você vai ficar filmando o chão. Vocês entenderam? Então é isso. Essa é a posição, virado pra cima. Varia um pouco também se você colocar a sua GoPro muito pra trás ou muito aqui na frente, beleza? Mas a ideia é a mesma. Capacete apoiado, GoPro mais ou menos na diagonal, virada pra cima. Se você pegar o capacete e pôr na mão, olha pra você ver, já ficou o ângulo. Você alinha ela e coloca a reta. Ah, e antes disso eu vou colocar aí umas imagens rapidinhas de como que fica a filmagem no capacete aqui em cima, tá bom? Dá uma olhadinha aí. E aí, vocês gostaram? Vamos lá agora. Outra posição que eu gosto muito pra GoPro. Lembrando, como eu disse, né? Se não me engano, esse adesivo é o curvo. A próxima é aqui embaixo da pala, tá bom? É onde a própria GoPro usa muito nos vídeos de quem faz downhill, que aquelas descidas com as bicicletas super cabulosas, sabe? Eu tenho até muita vontade em ter uma, mas nossa! Pagar 40 mil reais numa bicicleta... Vou contar pra vocês que eu não sabia que precisava ser rico pra ter bicicleta hoje em dia não, viu gente? Eu tô montando rapidinho aqui, enquanto a gente conversa. Só pra vocês verem aonde a GoPro utiliza muito e aonde eu gosto muito. Por que que eu gosto de usar aqui? Essa aqui é a posição. Tá vendo? GoProzinho, alinhou. Essa aqui é a posição. Eu gosto muito de usar aqui. Porque eu sou muito alto. Quando você é muito alto, já é alto demais. A GoPro fica aqui na cabeça ainda. Parece que você tá fazendo uma filmagem aérea, com drone. Entendeu? Então quanto mais você vai abaixando a câmera, melhor fica. No caso da moto, a intenção não é pegar só o que você tá filmando. Você tem que pegar também um pouco da moto, do paralama da frente. Se for moto de rua, da bolha ali da frente. Pras pessoas verem que você tá em uma moto, o povo adora pegar velocímetro, né? E aí você tem que pôr mais baixo ainda. Então vamos lá. Uma filmagem aqui. A segunda aqui. Qual que é o ângulo dela? Lembrando que pra essa filmagem eu pus um adesivo plano aqui embaixo. Tá bom? Não usei o curvo. Usei o plano, esse retinho aqui. Então foi o que eu falei pra vocês. Os dois servem. Porque aqui é reto. Entendeu? Então se eu colocasse o plano, o curvo, desculpa, ele não ia aderir perfeitamente. E esse adesivo aqui é o similar. Vou deixar o link aqui embaixo. Se vocês tiverem interesse em comprar. Beleza? Gente, mesma posição. Colocou a mão. Beleza? GoPro virada pra frente. Certo? Não colocou a mão. Apoiou na mesa? Olha lá. GoPro virada pra cima. Próximo lugar, que é muito legal também, que eu pretendo pôr. Como eu disse, eu sou muito alto. Quanto mais você desce sua GoPro, melhor fica. Pra quem é mais baixinho, colocar em cima da cabeça já fica muito legal. Pega umas imagens ótimas aí. Mas sinceramente essa aqui é a que eu prefiro. As pessoas colocam a GoPro aqui, ó. Dessa forma. Tá vendo? Como que põe essa GoPro aqui? No capacete pra motocross, que tem essa queixeira, é difícil. Porque você não consegue pôr nenhum parafuso aqui, nem colar um adesivo e nem fazer uma gambiarra. Tem suporte que você põe aqui na frente, mas acho que não fica muito bom não. Beleza? Mas eles põem e dá certo. Já vi até um piloto que fez uma massa aqui, um Durepox, e apoiou a sua câmera aqui. Certo? Outro lugar bem legal é aqui, ó. Vou deixar o acessório sempre aí do lado, dê uma olhada. Você põe sua GoPro na lateral aqui. E vai dar essa imagem que você tá vendo agora. Bem legal também. Ela pega um pouco deslocada pro lado, mas pega todo o seu cockpit da moto. Desde as pernas, o banco ali, o painel no caso, você entendeu? No caso da minha não tem, mas pega o guidão inteiro, o tanque. Eu gosto bastante. Beleza? E essa aí foram as quatro opções que eu uso, né? Uma em cima, aqui, na frente. Que as pessoas acham, elas gostam muito. Quem é motovlog, anda na rua, adora essa posição. Porque fica baixinho. Pega o painel bem de perto, porque a GoPro tá avançada pra frente. Você entendeu? E eles gostam muito. Normalmente, eles costumam colocar esse suporte que tá aí na tela pra vocês, com esse adesivo plano na lateral do capacete aqui, assim, ó. Eles colocam aqui e jogam ela pra frente, centralizando. Alguns capacetes de rua têm essa parte plana, onde você consegue pegar o adesivo, já colar direto e já encaixar a sua câmera. Beleza? Então, esse vídeo aí de hoje foi tirando dúvidas, sempre. É o que eu venho fazer aqui e te ensinando a posicionar sua GoPro pra você nunca mais errar. Muito obrigado. Se inscreva no canal, deixe o seu joinha. Gente, tem muita gente vendo o vídeo. Tá muito legal. Gente deixando feedback, falando que tá ajudando, falando que tá gostando. E não tá se inscrevendo no canal. Essas pessoas, sim, estão. Que é automático. As pessoas já deixam um comentário e aí aparece a notificação lá pra mim. Fulano foi inscrito. Muito obrigado aí por todos os comentários, por todos os likes. Não se esqueça, se você ainda não é inscrito, vai ter vídeo toda semana aqui no canal. Beleza? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri